É isso mesmo! Cardela com 30 ovos graúdos por apenas. A CIDADE NO BRASIL E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje em Araguaína, trazendo aqui o pedido do Guilherme da Silva. Satélite Norte no G7 Paradiso 1800 Double Decker na linha Araguaína-Goiânia, com paradas em Colinas do Tocantins e Falcas. Temos aí trajeto com 1.208 km e em torno de 16 horas de viagem no trajeto real. Passagem a R$ 135,00 no Executivo, com saída às 12h09. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br Ok, tudo certo, bagagem já toda carregada, passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa EA Bus, ainda na versão 1.35 do Eurotruck Simulator. Mapa e ônibus links aqui na descrição do vídeo. Mapa e ônibus links aqui na descrição do vídeo. Mapa e ônibus links aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos em Palmas, paramos na rodoviária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, seguimos viagem direto à Goiânia. Tchau. 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 Amém. 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 Já estamos chegando em Goiânia, vamos até a rodoviária para o desembarque. Amém. 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 Obrigado.